O casamento já foi visto como um objetivo de vida e até mesmo como ascensão pessoal. Mas hoje, como está sendo vista esta instituição, casamento? Para conversar sobre isso, recebemos hoje a professora Fátima Perurena para nos esclarecer um pouco mais sobre o que está acontecendo com as doenças do casamento. Professora, seja bem-vindo ao programa. Como é que estão acontecendo essas transformações, se é que estão acontecendo as transformações nessa instituição casamento? Bom, é preciso lembrar aos telespectadores, enfim, a quem nos assiste, que este fenômeno do casamento está ligado à instituição chamada família. E lembremos que relações sociais estão sendo mudadas, transformadas cotidianamente. Então, é evidente que o casamento vai passando por transformações constantemente. A questão é que nós temos uma ideia do casamento. Essa discussão envolve discussões de gênero, envolve discussões sobre família. E, de antemão, eu digo que eu não sou uma especialista no assunto. Mas, nós sociólogos, naturalmente, lidamos com todas essas questões, porque não há como fugir. Envolve relações sociais. Professora, quando tu fala sobre nós temos uma ideia de casamento, eu concordo plenamente. É, nós enquanto, né, Caio, nós enquanto, digamos assim, leigos, todos nós, né, aqui eu não estou falando de especialistas. Por quê? Ou nós já casamos ou vamos casar, queremos casar, não queremos, já fomos casar, vamos casar de novo. Então, dificilmente há quem passe ileso por esta questão do casar. E aí é preciso também que nós esclareçamos de que casamento é que nós estamos falando. Pois então, é exatamente nesse sentido. Quando falamos em ideias de casamento, poderia-se dizer que nós temos ideias de casamento. E cada geração parece que faz uma construção a esse respeito, que já representa a própria mudança que tu te refletes. E não só cada geração, né, eu quase que diria assim, cada indivíduo. Talvez. Porque as ideias diferem muito. Embora, grosso modo falando, nós possamos praticamente generalizar, né, e entender aquela coisa do casamento que envolve o direito, o casamento civil, o casamento religioso. E dentro dessas mudanças, poderia dizer que ele estaria se extinguindo ou só se transformando? Eu diria que só se transformando. Porque a questão gregária, ela é humana, né? Então, nós temos essa tendência a nos juntarmos, digamos. E essa estrutura seria, então, transformada? Eu penso que ela vem se transformando historicamente, né? De acordo com o tipo de sociedade que nós vivemos, nós vamos ter determinadas instituições. Então, família, religião, e eu estou falando aqui de instituições abstratas, de instituições abstratas e de organizações. Quando eu falo de família, eu estou falando de uma organização, desculpe, de uma instituição abstrata. E que fatores estariam atualmente influenciando mais nessa instituição abstrata, família, que é concreta para quem vive, né? É, ou a organização, melhor dizendo, quando nós nos referimos, por exemplo, a família brasileira ou a família gaúcha. Que fatores estão influenciando? É, hoje, ele foi mais proeminente, se poderíamos destacar alguns. Veja bem, eu acho que uma das questões fundamentais são as discussões de gênero, né? Que vem acontecendo já desde largo tempo, né? Que é a questão envolvendo mulheres. Não mulheres, digamos assim, de todas as classes, mas rigorosamente falando, quase que dá para nós falarmos de mulheres pertencentes a estratos médios da população, médios altos. E não que não atinja, evidentemente, os estratos baixos, mas talvez um pouco menos. Então, estas questões todas de gênero, da mulher que foi trabalhada, da mulher que se tornou, que advoga a questão de querer ser mãe, de cuidar dos seus filhos, de trabalhar, de ter sua independência financeira, Todas estas questões não são poucas, aliado às questões vinculadas às discussões homossexuais. Enfim, de gênero de toda a ordem, transexuais, o que nós quisermos. Então, hoje, já quase que com naturalidade, nós falamos de casamento, de casamentos homossexuais, casamentos gays, entre lésbicas ou entre gays, enfim, como eu disse já, com alguma naturalidade, embora, evidentemente, em determinados setores isto seja tabu. Bom, o romantismo, dá para se dizer que continua fazendo parte desse envolvimento matrimonal, do relacionamento afetivo. Mas existem diferenças marcantes hoje na forma como homens e mulheres veem o casamento. Que comportamentos diferentes, ou que visões diferentes, poderia-se dizer que tem o homem e a mulher sobre essa relação conjugal? Voltando então, envolve as questões de gênero, de como nós, mulheres e homens, somos educados. De como é que nós vamos entender a relação com o sexo oposto, relações de dominação, de hierarquia. Todas essas questões tornam diferentes. Então, é que nem diz o livro, aquele de autoajuda. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Pela forma com a qual... Mas essas diferenças afastam ou aproximam? Depende do que nós... Porque isso não é uma diferença também. Depende do que nós estamos falando, né? Por exemplo, uma coisa assim, bastante, que em nível de senso comum a gente ouve muito, né? A famosa discussão da relação. Então, se diz que mulheres adoram discutir a relação. E homens fogem como o diabo da cruz. Certo. Isso em nível de senso comum a gente sabe, né? Pelas nossas próprias experiências e por tudo, né? Então, o que que acontece? Nós, mulheres, somos educadas por uma questão de gênero ao diálogo, né? Ainda. Ao cuidado. Mas ainda tem essa diferença entre educação entre homens e mulheres. Vamos pegar assim pessoas de 30 anos. Mas tu não tens dúvida. É? Ainda predomina essa tendência da mulher ser mais contemplativa, mas... Não tenha dúvida, agregado e não vamos deixar de lado, né? Que aí é uma discussão epistemológica que nós não temos tempo de entrar aqui. Sim. Que são também as questões de ordem, digamos assim, da natureza. Por exemplo. Nossa, porque é evidente que nós temos uma natureza. Nós não podemos cair no equívoco de que tudo é construído socialmente. Muito é construído socialmente, evidentemente. Mas tem o nosso lado hormonal, por exemplo. Certo. Que faz com que nós tenhamos... Homens tenham comportamento X, mulheres Y. Mas esse lado hormonal da mulher já não está assimilado pelas questões sociais também? No senso comum, como a gente diz. Não, o que eu quero dizer é que do ponto de vista individual, isto se manifesta muito claramente. Certo. Mas desde que mulher é mulher, desde que homem é homem. Sim, desde que mulher é mulher, desde que homem é homem. Então. Mas essa TPM pode se dizer... E disto nós não vamos fugir é de eterno. Porque isto faz parte da raça humana. Mas tem mulheres que vivenciam melhor a TPM e outras se afetam mais pela TPM. Então. Isso não teria uma coisa assim, uma relação com o contexto que se vivencia? Até pela questão de valores, porque a TPM traz toda uma sexualidade. Claro. Representa toda a afetividade da mulher, a condição de mulher também. Não teria essa TPM. É que o que eu quero dizer, Caio, é que essas questões estão todas juntas e que é difícil para nós, digamos assim, dizer o limite onde está o natural e onde está o social. Então eu procuro entendê-los sempre junto. Não deixando de lado nem a questão da natureza e, evidentemente, nem a questão social. Então, este conjunto de complexidades faz com que nós, mulheres, pensemos X e homens Y. E aí entram as questões de, digamos assim, de relacionamento. Sim, que é a decifração do X e do Y. De convívio. E, a rigor, o casamento envolve a questão afetiva, etc. Mas que nós também nos relacionamos, homens e mulheres, no trabalho, no lazer, etc. Sim, o próprio trabalho traz essa transformação para a relação. Então, o casamento envolve a questão amorosa, sexual, digamos. Afetivo, amorosa, sexual. E aí as coisas muitas vezes se complicam, devido aos entendimentos que nós vamos ter do casamento. Isso quer dizer que a fidelidade ainda é um fator, um ingrediente muito forte para essa manutenção da relação? É, eu não tenho dúvida. Eu acho que o casamento com esta marca de fidelidade, ele ainda vai longe. Embora nós saibamos que muitas vezes, e de novo, nós sempre temos que procurar não generalizar. Normalmente, isto vale a mais do ponto de vista cultural para a mulher do que para o homem. A mulher não é permitida a traição. A traição da mulher no casamento é vista muito mal. Os professores têm mudado tanto, assim, em nível de acompanhamento de casais, por exemplo. Não se engane. A gente percebe tanta transformação nesse sentido. Não se engane. Claro que eu não acho que seja fácil, nem para um nem para o outro, conviver com a infidelidade. Mas já é trabalhado num outro patamar. Não se engane. Não se engane. Por que você diz isso? Vamos ver. É o que nós observamos. Aonde? Nas conversas, porque eu, eventualmente, converso também com... Como eu lido com florais também, eu atendo algumas pessoas, eventualmente. E ouço muito das pessoas essa questão aí das queixas, dos dessabores, das coisas boas do casamento. Enfim, esta complexidade toda e que eu, honestamente, não vejo muitas mudanças. Eu vejo poucas mudanças no casamento, assim, com aquela família nuclear, né? O pai, a mãe e o filho. Certo. Este casamento, a forma como está, realmente, ele está, digamos assim, ele está problemático. Mas, assim, nós quase que poderíamos colocar 70% das pessoas gostariam de um casamento desse tipo. Talvez nos ajudem, esclarecem um pouquinho, assim, a Mariana Fontana realizou e, na realidade, conversou com um casal que recentemente oficializou a sua relação. Vamos assistir o que nós podemos tirar disso. Casamento no século XXI. Esse é o tema do Vida e Atitude de hoje. Diferente do que se imagina, os casais continuam querendo oficializar suas relações. Leandro e Luana estão entre as estatísticas. Depois de anos de namoro, chegou o dia de formalizarem a união no cartório. Bom, a gente já está junto faz um bom tempo. Fazem, hoje, fazem oito anos que a gente está namorando e já era um plano, vamos dizer que, antigo, né? Da gente, de alguma maneira, separar ou, vamos dizer que, terminar o namoro e começar uma união mais séria, vamos dizer assim. E foi a maneira que a gente encontrou de, sei lá, formalizar mesmo, né? A realidade nas oficializações de casamentos não mudou muito com a virada do século. Desde 1999, a média anual de casamento nos cartórios é quase a mesma. E as pessoas com mais tempo de relacionamentos são as que mais procuram. Segundo o número de casamentos que a gente levanta durante o ano, entendemos que a procura, nos dias atuais, pelo casamento, continua mantendo uma média normal, em torno de 800 a 900 casamentos ano, em pequenas variações. O número de casamentos se mantém estável, considerando uma pequena variação, em relação ao século passado. Observa-se que, face à situação que hoje é muito comum, os casais passarem a morar juntos, mas, mais dia, menos dia, a grande maioria, se acredita que acaba realizando o casamento civil. Os casamentos, hoje, a gente observa que são entre pessoas já com uma certa maturidade. Não que não ocorram casamentos de bem jovens, mas é bem raro. Inclusive, é comum o casamento de pessoas já com bastante maturidade, já com um bom número de anos. Inclusive, no ato da celebração, não é raro. Alguém declarar, não, estamos casando, já estamos juntos há mais de 20 anos. Aqui tem nossos filhos. Então, são regularizações de uniões estáveis que acabam engrossando essa estatística de, Ah, hoje, as pessoas costumam morarem juntos e não fazem o casamento, mas eles acabam, uma grande parte, fazendo o casamento mais adiante. Para quem também deseja oficializar suas relações e se casar, devem ficar atentos às documentações necessárias para realizar o matrimônio no cartório. São várias situações documentais, documental, em que os noivos devem apresentar. Se forem solteiros, obrigatoriamente ser dono de nascimento, atualizada, que significa que tenha sido expedida a menos de 60 dias da data do encaminhamento da documentação do cartório. Cópia do RG, uma declaração de duas testemunhas que vão atestar que eles são solteiros ou divorciados ou viúvos e que não existem, entre os mesmos, impedimentos ao casamento. Recebida essa documentação em cartório, são publicados editais, que significa afixar o edital no recinto do cartório, publicado na imprensa local. Decorrendo o prazo de 15 dias, é expedida uma certidão, que é denominada certidão de habilitação, qual seja, que diz que eles estão habilitados a contrair o matrimônio. Porém, o cartório necessita não só dos 15 dias, ele precisa ter mais alguns dias, porque decorrido esse prazo é que ele vai poder partir para o preparo da documentação final para a realização do casamento. Ou seja, labrar o ato, preparar certidões. Então, a orientação básica para que ninguém que vai casar tenha transtornos de última hora, é que deem providências à documentação para o casamento em torno de 30 dias antes. Essa conversa, professora, que nós estamos tendo, e às vezes parece que tensiona um pouco o nosso diálogo, é exatamente isso que acontece na relação conjugal. E nós não temos realmente as soluções, nem as verdades, para explicar todos os componentes que envolvem essa relação. Nós estamos abordando alguns que parecem ser mais evidentes no momento da nossa conversa, e até colaborar com o nosso telespectador, no sentido que eles também possam tirar as suas conclusões. Mas o Felizes para Sempre é uma utopia, professora? Olha, é difícil, mas eu quero crer que sim, que é uma utopia. Porque o que o Felizes para Sempre quer dizer? Quer dizer a dificuldade da convivência. Certo. Porque conviver bem próximo um do outro é bem difícil. É bem difícil, porque são as questões dos encantos que as pessoas têm quando namoram, enfim, e aí quando vai na convivência diária, né? Então, aí aparece o mocinho produzindo eructações e meteorismos. A mocinha que também vai lá e faz a sua depilação. Então, digamos assim, a convivência, ela é dura, né? Ela aparece na realidade o ser humano na sua... Ele está despido em boa medida, né? Sim. E isto não é fácil, conviver com a dureza do outro, né? No sentido de que nós nos despimos de todas as formas, em boa medida. Porque a convivência, nós não conseguimos teatralizar o tempo inteiro, evidentemente. Eu não estou entendendo teatralizar em que sentido, assim, na relação ao Portugal? Não no sentido de que bom que nós façamos teatro o tempo inteiro, não. Me refiro às representações que nós temos e representações essas que nós precisamos para o cotidiano da vida em sociedade. Mas que a convivência de perto, marido-mulher, digamos, nos despe bastante. Sem dúvida. É nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. E que aí realmente nós aparecemos para o outro. E aí que nós nos decepcionamos com o outro e o outro conosco. Ou não. Ou que haja o crescimento de ambos, envolvimento de maneira que um se sinta mais acolhido, compreendido. Não com perfeição e nem com idealismos. Eu acho que diferenças e discordâncias vão ocorrer sempre. Mas o casamento, aí eu fico perguntando, será que ele sempre vai ser frustrante, então? Vai ser decepcionante quando chega um determinado tempo? Ou ele tem chances de se superar? De fazer uma releitura? Essa é uma pergunta que eu não ouso responder, porque eu não tenho bola de cristal. Só que uma bola de cristal nós poderíamos pensar. É, mas eu penso assim... E uma resposta mais definitiva. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, Caio, como é que tu trabalha? Se eu digo, olha a tua população, né? Eu digo, adolescente e adulto. O adolescente está se constituindo. E o adulto maduro, lá pelos seus cinquenta e poucos, está se reconstituindo. Porque ele tem que fazer uma releitura dele próprio e se reenquadrar no mundo atual. Senão ele fica longe, distante. Agora, conversando aqui, eu fico pensando assim, será que no casamento, depois de um certo tempo, vamos por 10 anos, 15 anos, aqueles que chegam lá, não é? Será que não é necessário fazer uma releitura para fazer um reaproveitamento dessa relação quando existe... Se existe disposição... Disposição, né? Nada impede, mas não é regra. Não, não é regra. Não é regra. Eu prefiro trabalhar com a hipótese, fazendo uma analogia pobre, certamente, com a vida. A vida começa e termina. Claro. E tudo rigorosamente começa e termina. Mesmo durante a vida? Mesmo durante a vida. Tipo um casamento? Tipo um casamento. É uma lei, será? Não, nada é lei, né, Caio? Em se tratando de humano, nada é lei, né? Mas por que essa visão, então? Mas as transformações que as pessoas passam na vida, o envolvimento com filhos ou não, Há pessoas que, por exemplo, afirmam que o fato de se ter filhos separa o casal. O filho separa o casal. Ah, separa o casal. Se o filho não tem espaço, sim, né? Quer dizer, a mulher se torna mais mãe do que mulher daquele homem, enfim. E são queixas que a gente ouve, né? Repito, porque é necessário, eu acho que está mesmo fazendo falta, pesquisas na área de família. Acho que sim. Que nós temos muito, muito pouco, especialmente no campo das ciências sociais. Exatamente pela dificuldade de lidar com essa instituição. Mas ao mesmo tempo que a gente fala, ouve e registra-se separações e separações de casais, não é? Cada vez mais jovens, em idades mais precoces, falam que estão apaixonados e mantêm relações mais intensas. O que tem isso de relação com o casamento? Eu não sei se mantém relações mais intensas do que tu, eu, gerações atrás das nossas tiveram. Só que, como eu digo, graças a Deus, a situação social mudou, pelo menos, para alguns estratos da população. Por exemplo, as questões sexuais, elas são discutidas hoje, já mais abertamente, em determinados setores. Então, os pais permitem que as filhas levem os namorados para suas casas, a recíproca é verdadeira. Isto é muito bom porque o cinismo diminuiu, né? Na geração da década de 50, era tabu, existia a questão da virgindade no casamento, isso, a rigor, praticamente não existe, mas não é bem assim. Tudo não é bem assim, né? Sempre nós temos que cuidar de que setor social, afinal, de que clivagem é que nós estamos fazendo. Mas quando a gente pensa que acabou o fingimento, vamos dizer assim, não é? Que se torna uma relação mais autêntica. Veja, não acabou, ele diminuiu o cinismo. Isto, isto, isto. Será que aspectos como virgindade, aproximação, afastamento, não estaria também mais à disposição dos cônjuges, vamos dizer assim, ou dos envolvidos numa relação conjugal? É, eu vejo com felicidade, eu quase que posso dizer assim, quando eu observo que as pessoas falam com mais facilidade em separar-se. E não se prender à obrigação de que, bom, a ideia do feliz é para sempre. Mas como feliz é para sempre? Se a vida própria é uma complexidade de tal forma, que nós estamos cansados de concordar o epíteto, né? A vida não é um mar de rosas, longe disso? E os ciúmes, professora? E os ciúmes, como é que hoje é lidado? Já que há uma liberdade maior, e falávamos há pouco tempo no nosso programa antes, sobre a questão da infidelidade, que ciúmes não quer dizer exatamente isso. Mas como podemos entender que o ciúmes estaria presente na relação hoje, na relação conjugal? O ciúme é um sentimento, né? Ele é humano, eu diria, mas evidentemente que tem as questões sociais. Bom, então vamos falar de ciúme. Nós poderíamos pensar que o ciúme tem a ver, evidentemente, com questões de gênero, com dominação de homens. Mas hoje nós também observamos muitas meninas possessivas, que controlam a vida dos namorados pelo celular. Um controla a vida do outro, né? Para não sair com fulano, com beltrano. Tanto é que eles, quando tem aquele namoro sério, digamos, que eles encaram como sério, já não saem mais com os amigos. Eles abandonam os amigos. E passam a viver aquela vida de casados, aspas, né? Porque eles mantêm relações sexuais públicas, sem haver o casamento, digamos, a instituição, o casamento por trás. Cada um mora na sua casa, mas ficam juntos durante um tempo. Então, observa-se, mas tudo em nível de senso comum, né? Repito. Esta questão de que dá a impressão de que esse pessoal está muito controlador. Mesmo com todo esse componente, aparentemente, social de liberdade, de aceitação, de mutação de valores. O que é um paradoxo, né? Sim, exatamente. É uma contradição. O que é um paradoxo. E, bom, o que nós podemos pensar disso, né? Medo da solidão, querendo ter o controle sobre a vida do outro, com medo de ficar só. Professora, e o espaço do homem e da mulher no casamento? Eu quero dizer, o homem profissional, o homem marido, o homem amante, a mulher profissional, a mulher esposa, amante, mãe e pais. Como é que está sendo construído isso hoje, dentro da relação? Bastante difícil, né? Como de resto, sempre foi. Sem dúvida. Sempre foi. Mas entram aí as cobranças, os desejos de cada um, especialmente das mulheres, de quererem ter uma vida profissional bacana, de sucesso, numa certa competição com o homem, e os filhos no meio, e a preocupação com os filhos em relação ao futuro, essa divisão de trabalhos domésticos. Porque o casamento não é só relação marido e mulher, né? É pai e mãe, com os filhos. Normalmente, né? Tu disseste antes do início, envolve a família, não é? Normalmente. Ainda são os pilares da família. Sejam héteros ou homossexuais, são os pilares. Embora, dependendo, Caio, como eu disse, dos estratos sociais, nós podemos observar a rotatividade, digamos assim, de parceiros, né? E a convivência desses filhos e com filhos dos casamentos anteriores dos seus pais, enfim, esta volatilidade, digamos. Então, repito, falar de casamento, nós vamos sempre ter que nos referir, afinal, de que extrato nós estamos falando da população, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que nos chamados extratos populares, há uma rotatividade muito grande. Eu não sei se isto se repete exatamente com esta frequência, digamos, nos setores médios. Repito, porque nós temos falta de pesquisa, mas sobre os setores populares nós sabemos. Que há uma rotatividade de parceiros e parceiras e de filhos e de convivência. Mas mesmo no senso comum, dá para se dizer que a separação é mais aceita, a rotatividade é mais aceita. Ah, certamente, porque os costumes estão... Os vínculos são mais frágeis. Eles estão um pouco mais liberais, digamos. Repito, o cinismo diminuiu um pouco. É, eu acho que a autenticidade predomina. É, é um pouco. É um pouco. É um pouco mais discutido, assim, né? Um pouco, né? Porque de resto nós precisamos dele. O que ainda me parece uma certa dificuldade do gerenciamento do casal é na questão de que o marido se desenvolve como pessoa, como profissional, como pai. E a esposa, quando faz isso também, ainda existe uma certa dificuldade de manejo do crescimento da mulher na relação conjugal. Isso ainda ameaça o homem ainda. Por mais que esteja na mídia, que esteja sendo divulgado a igualdade, que sabe que é crescente, mas não é ainda predominante, não é? Mas me parece que as fontes de maior atrito ainda são essas. Quando a mulher emerge, o homem parece que se assusta e se recolhe. E aí começam os atritos e até as atuações internas do casamento. Onde tudo vai tender para uma depreciação da relação, não é? E os filhos assistindo, tem esse modelo como levar em frente? É, acrescendo-se em tudo isso, repito, a questão, digamos assim, da natureza humana de cada um. Então, digamos, tu é um sujeito mais egocêntrico, a mulher mais generosa. E assim vai, tu entende? E às vezes o contrário, tu é mais generoso, a mulher é mais egocêntrica. Ou seja, a complexidade da natureza humana diante do social é uma maravilha de se observar. Esse assunto é muito bom, pessoal. Vida e atitude hoje abordou, então, vida conjugal, casamento, suas transformações e implicações sociais. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto